De acordo aqui com a autorização do Presidente do Conselho, os demais convidados, também, todos vocês, eu peço que de pé façam, através de uma salva de palmas, a aclamação da eleição da chapa do Dr. Lacerda. Por favor. Bom, primeiro que está passando só a posse, que todo mundo continua, né? Então, nada de sair de pé de mim, foram eles que me trouxeram. E aí eu estava agora aqui há pouco, como o pessoal falou ali, lembrando, estou um pouco emocionado, a primeira reunião que eu fui convidado por eles para ajudar, uma situação muito crítica que a gente estava. Depois, o ano passado, a posse do Rangel, que nós ajudamos muito para que essa turma de grandes comerciais, de grandes homens, fosse formado esse grupo, que felizmente se mantém inteiro. Eu só fintei na cabeça da turma, mas a turma ficou todo mundo junto, ainda cresceu mais alguns. Quer dizer, na verdade, não está mudando nada, o que está acontecendo é que eu estou entrando como presidente por causa das dificuldades burocráticas e da federação, que nós sentimos que havia necessidade disso. Porque foi o que eu disse, eles me trouxeram para cá, eles têm que ficar agarrados comigo, não sai ninguém. Fica agarrado aqui. Então, na verdade, é a turma que está ganhando, esse resultado desse ano foi um esforço de todo mundo, foi uma briga muito grande, nós conseguimos muita vitória. Eu disse outro dia, a primeira vez que eu entrei aqui, eu olhei para o céu azul e esse estádio e me apaixonei. Mas eu vim aqui e puxado para o Rangel e para o Carlão. O Rangel e o Carlão me puxando, vamos ajudar e tal. E daí eu ajudei, patrocinei, depois insisti que só ajudaria se a Rangel ficasse, acabei assumindo a gestão a pedido deles. Foi um esforço muito grande esse ano todo, todo mundo ajudou, mudamos muito. Hoje eu fico contente de ver aqui essa casa mais cheia, lá fora as coisas mudando. Eu prometi que ia passear na noite, foi duro o passeio. Prometi que ia passear, foi duro, foi um calvário, mas passamos para um. Não vou prometer mais que vou passear na dois. Nós vamos para o calvário, que vai ser uma guerra a dois, já estamos ajudando bem os times. E eu quero dizer o seguinte, para mim é um orgulho muito grande, depois de um ano estando aqui dentro, já chamado para a gente não perder o estádio, né gente, me pediram ajuda para não perder o estádio, a gente já está começando a, hoje, mudar para dois, sonhando com a um, modificando o estádio, os comerciarinhos voltando. Eu prometo uma coisa, prometo trabalhar em dobro do que eu trabalhei hoje, se é possível fazer mais do que eu já fiz hoje, esse ano, mas nós vamos fazer. E eu quero contar com todos vocês juntos, sei que vou ter todo mundo junto ajudando. E aí eu disse a Rangel, é para ficar aqui junto, não sai de pé. É verdade, a equipe toda junta. Isso é o resultado da transformação, um grupo de homens sérios, apaixonados pelo comercial. E muito trabalho, muita seriedade e propósito de todo mundo. E eu espero que agora nós façamos aquilo que eu tinha prometido quando eu entrei. Centenário na A1. E o homem ainda mandou, o homem lá de cima ainda mandou o último jogo no dia do meu aniversário, 15 de maio. Então, se 15 de maio nós vamos para A1, vai ser o meu presente de aniversário, além do presente para o comercial. E aí nós vamos inaugurar o centenário na A1. Então eu não vou me desforço, e sei que todo mundo não vai me desforço, para que nós cheguemos no centenário na A1. Eu não vou mais prometer passear, porque não foi passeio, foi calvário. Então, eu prometo me desforçar um rato. Não vou mais prometer. A vida ensina, né? Aí, mas nós vamos brigar muito e vamos brigar para subir. Eu quero, eu me apaixonei por o comercial, por essa história toda. Eu quero que o ano que vem nós façamos um centenário e esse aqui terá lotado de gente. Eu quero que tenha uma festa muito grande. Eu gostaria muito de que nós voltássemos para a primeira divisão e vamos brigar por isso. E essa turma toda unida e todo mundo se esforçando, com certeza nós vamos fazer o comercial voltar para o lugar que ele deveria estar há muito tempo. É um dos times mais tradicionais do país, um time com a história muito bonita. E com essa paixão que eu coloquei no símbolo ali, meu amor imortal, porque eu senti isso quando eu cheguei aqui. Que apesar do tempo difícil que o comercial passou, os comercialinos podem até se afastar um pouco, como alguns deles disseram, mas continuam ali, são comercialinos. E eu sei que está cheio de comercialinos aí fora e que vai voltar para casa com o trabalho que nós estamos demonstrando, toda a equipe. Nós vamos cada dia mais fazer um trabalho melhor, mais esforçado. E eu sei que vamos trazer de volta toda a nação comercialina e o comercial vai ter grandes dias de glória. Isso eu prometo me esforçar ao máximo. Muito obrigado a todos vocês. Só mais um pedacinho que é agradecer a cada um dos nossos vice-presidentes de toda a diretoria, que ajudou muito. A mancha alvinegro, que de vez em quando me dá a dor de cabeça, agora perdemos um mando em campo. Estamos sendo um mando em campo por a casa deles, mas eles fazem a festa, eles fazem bonito. A batalhão alvinegro também. E essa paixão maravilhosa que tem no clube e que acabou me contagiando, é que faz a diferença, que nós vamos fazer essa diferença cada dia mais. Então eu quero agradecer a todos vocês. Agradecer inclusive essa aclamação, que é a aclamação minha e não é só minha, da chapa que começou toda essa revolução. E prometendo que nós vamos trabalhar muito e vamos... Vamos subir barco! Vamos subir barco! Não me sumiram! Não me sumiram! Não me sumiram! Não me sumiram! Vamos subir a dor Vamos subir a dor Vamos subir a dor Bora em cima!